Olá, seja muito bem-vindo. O programa Nossa Entidade está no ar e hoje trazemos a Associação Brasileira de Síndrome de Williams. Nossos convidados são a doutora Chong Aikin, que é chefe da unidade de genética do Instituto da Criança do HC, o Hospital das Clínicas. A Lilian Maria José Albano, que é geneticista, médica do HC, também tem formação musical. E aqui também com a gente a Silvana Souza do Nascimento, ela é diretora da ABSW, que é a Associação Brasileira da Síndrome de Williams. E o filho dela, o Alan Souza do Nascimento, é estudante, está aqui com a gente também. Vai tocar umas músicas aí para a gente também, né Alan? Ele está preparado ali, mas calma, eu sei que você é cantor. Cantor não, só músico, né? Então cantor a gente deixa para quem sabe também. Ok. Escuta, eu queria começar com a doutora Chong, que quer explicar para a gente o que é a Síndrome de Williams e qual é a incidência dessa síndrome, por favor. Então, Síndrome de Williams é uma doença genética que é muito rara, porque afeta em torno de 1 para mais ou menos 20 mil crianças. Então é muito rara. Vamos pensar, síndrome de Down é em torno de 1 para 800. E essa síndrome chega a ser 1 para 20 mil, 25 mil. E tem alguns países que falam que é 1 para 8 mil. Enfim, no Brasil a gente não tem nem prevalência nem a incidência. Mas é uma doença que afeta, pode afetar criança que parece normal aparentemente ao nascimento. E que 80% das crianças podem ter problema de cardiopatia. Então, às vezes, vem encaminhado de cardiologista por problema cardíaco. Mas além de cardiopatia, tem umas peculiaridades dessa síndrome rara, que são, em geral, crianças muito alegres. Por isso mesmo, pediatras demoram suspeitar que tivesse uma síndrome. E tem, e essa é uma característica, muito alegre e é afetuoso com qualquer pessoa, mesmo estranha. Então, você apega muito fácil, são falantes. E outra coisa, tem uma certa hiperacusia, eles são sensíveis, não todos, mas sons altos graves e tem dificuldade. Sons altos e graves os irritam, é isso? É, por exemplo, esse de rojão de bolsa, fogos de artifício, metrô. Teve uma mãe que disse que, não, meu filho não gosta tudo que é motorzinho, porque não gosta de barulho. E eu estou entendendo, então, que o diagnóstico não é fácil. Não é fácil. Para quem conhece, é fácil. Mas grande maioria de pediatras desconhece que é uma doença rara. Agora, que dirá, né, Lilian, que está aqui com a gente, que é geneticista e também tem formação musical, e que dirá as mães também que sofrem aí peregrinando, não é? Sim. Procurando entender o que acontece, porque imagina ter uma hiperatividade, aí, de repente, o médico diagnostica, por exemplo, um remédio para depressão, talvez, né? Para reduzir, então, os remédios específicos da hiperatividade, aí tem problema no coração, né? Claro que o médico vai estar sabendo de tudo isso, mas é complicado, né? E aí vai, e as características faciais, Lilian, existem, nós vamos mostrar na reportagem daqui a pouco, mas não são, não há necessidade de ter todas as características em relação ao nariz, ao queixo, né? Então, aí dificulta também. Pois é, tanto é que eles são muito mais diagnosticados pelo cardiologista, porque, em geral, eles têm cardiopatias, então, é preciso que o cardiologista, em geral, o cardiologista nos encaminha. E a mãe... Quando tem cardiopatia. Agora, quando não tem, então, a lesão é muito característica, a lesão cardiológica, né? E, enfim, o comportamento deles, a mãe conta que eles põem a mãozinha quando tem um barulho, eles são realmente, têm uma dificuldade, e aí você tem que realmente trabalhar dentro desse contexto, por isso que eu acho que é importante que outros profissionais da área de saúde, médicos, pediatras, neonatologistas, estejam mais treinados a fazer esse diagnóstico por essas vias, ou seja, pela doença cardíaca, por algumas características sutis, faciais, e outras anormalidades associadas, por exemplo, problemas urinários, como a doutora Chong já comentou, enfim, algumas outras pistas que nos levam a suspeitar e a pedir o exame só para confirmar. Muito bem. A gente fez uma reportagem aqui na Assembleia Legislativa, o programa Nossa Entidade, com uma família que tem crianças com esta síndrome. Vamos acompanhar. Cristina descobriu que a filha Aiko tinha síndrome de Williams com sete meses. A descoberta foi chocante, foi angustiante, porque no período da dúvida, enquanto não saiu o resultado, a gente ficava. Esse sintoma era síndrome de Williams, essa aqui ela não tem, isso aqui tem, isso aqui não tem. A criança nasceu com sopro no coração e passou a ser acompanhada por um cardiologista. O médico desconfiou do diagnóstico de síndrome de Williams quando o Aiko apresentou sintomas como dificuldade de se alimentar, atraso no desenvolvimento e irritabilidade. Quando saiu o diagnóstico, a primeira sensação foi alívio também e desespero. A síndrome de Williams, ou síndrome Williams-Bellin, é uma desordem genética, com rara manifestação hereditária e que ocorre em cerca de uma criança a cada 25 mil nascimentos. Afeta as áreas comportamental, cognitiva, ou seja, do conhecimento, e motora. Foi descrita na década de 1960 e ocorre em ambos os sexos e grupos étnicos e nem sempre é diagnosticada com facilidade. Juliana, mãe de Nicole, demorou dois anos até chegar ao diagnóstico correto. Eu passando com a consulta do geneticista, graças a Deus eu consegui um médico que estudou a síndrome dela, que conhecia a síndrome dela e ao ver ela já sabia que ela tinha uma síndrome sem mesmo fazer os exames. Porém, não é bem conhecida, porque nem o pediatra dela sabia da síndrome e não conhecia a síndrome dela na época. O cuidado principal é a alimentação, porque ela tem problema cardiológico e a pressão, então a gente tem que controlar isso da alimentação. Fora que eles comem muito, se a gente não controlar, vira obeso. Juliana conheceu Cristina na Associação Brasileira Síndrome de Williams. O apoio mútuo entre pais ajuda. A gente tem uma associação onde de três em três meses a gente faz um almoço com as famílias e é muito legal que a gente se reúne, as famílias da síndrome de Williams, troca experiência. Uma característica da síndrome de Williams é a amabilidade e a Nicole e a Aico são assim, amigas de todo mundo. Bom para as mães que já tem tantos desafios. Hoje o acompanhamento das crianças no médico é a cada seis meses e elas chegam a passar por sete especialidades. Os desafios de ter um filho com a síndrome de Williams são muitos. O preconceito, quase inevitável, é um receio dos pais. Nós temos muita preocupação dela sofrer bullying na escola. Pelo fato dela ser muito inocente, ser muito repetitiva. Então não é todo mundo ter paciência. A gente, mãe, fica bem entristecido com as situações. A gente tenta relevar para elas não demonstrar, mas vai chegar um tempo que elas vão perceber a diferença que os amigos fazem deles. Hoje Cristina e Aico, Juliana e Nicole se adaptaram à síndrome de Williams. Juliana diz que a filha é até paparicada demais na escola. Os amigos é legal porque eles, quando eu preciso de uma ajuda, eles vão parar me ajudando na hora que eu não consigo fazer isso. Eu tenho bastante amigos. E eles te ajudam? Sozinha. Ah, não ajuda muito não? Não. Então você não precisa muito de ajuda? Não preciso. Você é feliz? Eu sou feliz muito. Eu queria saber se você é feliz. Você é feliz? Sim. De um a dez, quanto? Dez. Saudade da Aico e da Nicole também, se vocês estiverem assistindo. Foi muito emocionante estar lá com elas, mas a gente também viu em Loco a dificuldade que elas reclamavam, tanto na área educacional quanto na área da saúde. A gente viu na reportagem, Silvana, que elas chegam a passar em seis, a cada seis meses o acompanhamento, você pode até explicar melhor, mas aí passam em cinco, seis, sete especialidades. E eu queria que você falasse como é o trabalho da associação, como que ela foi fundada, quando e que tipo de atendimento ela dá para essas famílias. Então, a associação foi fundada devido a que a gente vê que não tinha nada em termos de pesquisa. A única pesquisa que tinha era da doutora Chong, que era lá no HC, e é onde a gente se encontrou com três mães, que é eu, a Jo e a Juscelia. Através da doutora Chong, a gente se reunimos e a gente fundou a associação. A gente viu que era necessário fundar, porque precisava de mais pesquisas para poder, a gente está dando orientação para esses pais. Você e o seu filho, o Alan, está com quantos anos? Hoje o Alan está com 20, na época ele tinha dois anos. E quando ele tinha dois anos, então, é que vocês fundaram a associação? Isso, três anos. Aos 17 anos, mais ou menos. Puxa vida. E aí você peregrinou como a Juliana ali para descobrir o diagnóstico? O Alan, eu falo que foi mais fácil, porque com dois meses ele fez um cateterismo. E o cardiologista pediatra diagnosticou ele com síndrome de Williams e pediu para mim fazer o exame. O Alan só foi entrar na pesquisa da doutora Chong quando ele estava com um ano e nove meses. E é onde com um ano e dez meses ele foi diagnosticado a síndrome de Williams. Entendi. E como é que é essa pesquisa, doutora? Então, na verdade, o diagnóstico dessa síndrome de Williams precisa fazer um exame específico que não está disponível no SUS. No SUS, só tem estudo chamado estudo cromossômico cariótipo, que vê número mais ou diminuído de cromossomo ou alteração. Só que essa síndrome de Williams é causada por uma pequena perda, microdeleção no cromossomo 7Q, que é o braço longo do cromossomo 7, que pelo cariótipo não aparece, vem como normal. Então, para detectar essa microdeleção, precisa de outra técnica molecular específica que não tem no SUS. Aí teria que conseguir com verba de pesquisa. Isso que nós começamos a fazer. E é essencial esse exame? Sim, essencial. Não. Mas só pelo exame clínico não dá pelas características? Então, no Brasil, grande maioria das doenças genéticas, muitas vezes, é baseado em critérios clínicos. Não tem como comprovar, porque precisa de exame mais caro, mais específico, que no SUS nós não temos. E esse exame é caro? É caro. Então, o símbolo de Williams faz cariótico, vem normal, cromossomo normal. Mas tem lá micro, pequena perda micro, tamanho que é menor do que 5 megabases, que no cariótipo mostra, tem que ser acima de 5, 10 megabases. Aqui não, aqui é 1.5, 1.8. Então, muita pequena perda. E a gente fez, começou a pesquisa, para começar, de pedindo o favor, sabe onde? No laboratório Fleury, quando eles estavam montando o FISH. Aí, então, começamos a fazer 20 pacientes. Aí, com o FISH, a gente confirmou em 17 pacientes. Aí, 3 ficaram negativos. Só que Fleury faz um tempo, aquela casuíca, não faz mais. Aí, a gente fez, então, usando marcadores biológicos, marcadores polimórficos, aliás. Começamos, então, a montar tudo com verba de pesquisa. Foram 3 marcadores, depois fizemos com 5 marcadores e evoluímos. E a gente, naquela época, a gente nem tinha cariótipo no HC de rotina. Mas, hoje, qual é a realidade? A Líria pode ajudar a responder também e a Silvana. Não, a realidade continua dificuldade, porque nós temos disposição esses exames durante a vigência do projeto de pesquisa. Quando acaba, aí não tem mais verba. Então, hoje, quem é diagnosticado é só clinicamente. O médico observa as características. E a gente continua usando verba de uma outra pesquisa e a gente mantém. Então, a gente tem uma experiência quase 100 pacientes com síndrome de Williams, com comprovação molecular. Feita de técnicas diferentes. Nós evoluímos. E o último teste que a gente usa muito para detectar essa microdeleção é MLPA, que a gente faz detecção de várias microdeleções causadas que dão síndrome. Diferentes promoções. E no estado de São Paulo, é só o Hospital das Clínicas que faz, então? Na verdade, durante a vigência do projeto. E mesmo assim, só durante a vigência do projeto. Agora, fazem, por exemplo, o FISH tem feito lá na Unes, Botucatu, o biólogo, o doutor Danilo, tem feito. E a associação não tem como disponibilizar esses testes, porque são dados também, né? A verba, a BSW, tem o doutor Danilo que faz o FISH, onde dá o diagnóstico de síndrome de Williams. Então, quando uma criança chega na nossa associação com suspeita de síndrome de Williams, a gente está fazendo com o doutor Danilo lá de Botucatu. Entendi. Nós vamos, daqui a pouco, o Alan vai tocar um pouquinho para a gente, eu vou pedir para ele segurar só mais um pouquinho. A Lilian também vai falar da importância da música nesta área. Mas eu queria só, em relação ao vídeo, eu até fiz algumas anotações. Por exemplo, as mães têm medo do bullying. É um medo real mesmo. É, Lilian. Você, por exemplo, que atua, por exemplo, nessa área educacional também. É, na verdade, eles têm um perfil cognitivo muito característico, eles são muito amigáveis, eles são muito... E são, de fato, um pouco repetitivos. Então, eles não conhecem, eles já vêm e chegam abraçando. E isso é... Tem o lado bom, obviamente, e tem o lado ruim. Às vezes, até pessoas... Quer dizer, é temerário para os pais você ter uma criança que, de repente, vai... É, o pai fala assim, ah, ela vai com todo mundo, sabe o que está acontecendo. Então, é um pouco perigoso nesse aspecto. E acaba sendo... Você vê que é estranho e as crianças, as outras, acabam utilizando de certa maneira. Então, existe, sim, essa possibilidade. Por outro lado, quem tem síndrome de Williams tem características muito peculiares e favoráveis, né? Por exemplo, a gente fala aqui da questão da música e da questão da linguagem. Explica pra gente. Então, o que acontece? Eles têm um talento musical bem aflorado mesmo. Só que é incompatível com a... Porque todos têm uma deficiência mental de leve a moderada. E, no entanto, você vê exímios músicos, né? Que, realmente, você nem imagina. Começou tudo com Lenhoff, um pesquisador. A filha dele, isso na década de 90, né? Ele notava, ela era uma cantora lírica excepcional. E ele começou a investigar e a gente logo percebeu que os nossos pacientes também tinham essa facilidade. E, coincidentemente, quando nós estávamos pensando, já tínhamos um volume grande de pacientes, em estudar e montar uma banda com eles, porque era notório. Eles realmente tinham... Ô, Silvana, você... Desculpa, Lilian. Não, claro. Você descobriu que o Alan tinha esse dom musical, que é característico de quem tem a síndrome, desde sempre, assim, bem pequenininho, ele já gostava. Desde pequeno, já pegava os instrumentos pra ele tocar, instrumentos de brinquedo, é lógico. Ah, tá. Pra depois os instrumentos, né, musicais que ele toca hoje. Ô, Alan, toca um pouquinho pra gente aí. O que que você trouxe pra gente? Não sei se você gosta mais de música clássica, o que que a gente vai ouvir? Asa Branca. Asa Branca? Opa, essa é boa. Essa agradou a todos. Opa, essa é boa. Opa, essa é boa. Poxa vida, vale muito bem, parabéns, gostei mesmo. Silvana, em casa é música o tempo todo, porque quem gosta de música, gosta mesmo, né? Gosta. E ele toca vários instrumentos. Toca. Ele começa de manhã com o teclado, depois ele vai pro violino, depois ele vai pro sanfona. Você tem que mandar parar em algum momento? Não sei, você já acostumou. Não. Mãe coruja já acostuma. Mãe coruja gosta de tudo. Aí, logicamente, o marido, alguém manda parar, eu falo, não, pode deixar tocar. Não, mas ele é muito afinado e toca meio ruim é quando a pessoa tá aprendendo, né? Você tem um vizinho que toca bumbo, sei lá o que, aí ele demora três anos pra aprender, é difícil. Mas pra quem toca bem, bonito, assim, puxa, música ao vivo... É, o vizinho gosta. Os vizinhos gostam. Ele pega, ele tem uma rede lá na frente da minha casa, onde ele fica deitado ali na rede, tocando tanto o violão quanto a viola. Ele faz um solo de viola que é divino e os vizinhos ficam maravilhosos. E eu não sei por que ele não trouxe a viola. Agora, ô Lilian, e esse aproveitamento na área educacional? Por quê, né? Então, essa é a minha batalha. No começo eu queria realmente fazer e comprovar e até que a gente, que eu comentei com você, vamos montar e vamos juntar simplesmente os pacientes que gostam, até por uma questão lúdica inicialmente. Mas o que a gente percebeu quando propiciou esse ambiente é, assim, uma melhora muito grande mesmo, não só na integração, não só no aspecto social, obviamente, mas no aprendizado. Porque eles interagem e você pode realmente conseguir que um conteúdo, assim, que você tenha interesse em que eles aprendam, você aumenta e amplia porque a memória verbal acaba se desenvolvendo bem mais com a música. Então, eles têm essa facilidade, embora a dificuldade visoespacial seja imensa. Então, essa é a questão. A dificuldade é você encontrar professores que consigam ensinar ou que consigam conduzi-los, porque ele tem, você viu, ele toca três instrumentos. Três instrumentos. Ele chegou na minha casa, ele viu o piano, ele sentou, era a segunda vez que ele viu o piano, e ele sentou e começou a tocar como se tocasse. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, eu serei tantos anos de piano, eu não faço nenhuma vírgula do que ele faz. Ele simplesmente chega e se você cantar, só pela audição ele consegue chegar na tonalidade. Por exemplo, você começa a cantar aqui, ele consegue atacar a nota no som correto. Agora, a capacidade de ensinar, aí já é... Então, mas a ideia que eu tinha inicialmente era isso, era realmente, você pode, por exemplo, uma pessoa que tem uma habilidade de cantar nas escolas, em tudo, você... Como é que a gente aprende no cursinho, né? Existem vários professores que vão super bem, dão aula, todo mundo é muito famoso em aulas de cursinho para medicina, por exemplo, porque fazem uma musiquinha que você não esquece nunca mais, você é médico, já tá, já deixou, já se aposentou e ainda lembra daquela musiquinha. E o pessoal usa também como técnica para memorização de... Para quem vai fazer o vestibular e um monte de coisa, né? Isso... Não entra na cabeça, a música ajuda. Exatamente. Acontece que outras esferas cognitivas, a hora que você está privilegiando a memória verbal, a audição, você também está... O cérebro também tem outras conexões e, obviamente, outras esferas cognitivas podem ser realmente exploradas e incrementadas. Essa é a ideia, né? Nós estamos falando aqui hoje no programa Nossa Entidade sobre a síndrome de Williams e nós estamos conversando aqui com o pessoal que trabalha ativamente com quem tem a síndrome de Williams, para que você tenha entendimento do que é essa síndrome, porque serve para todas as pessoas, serve para o jovem que está estudando com quem tem a síndrome, com a mãe que precisa identificar. Até vou pedir para o Giba se ele puder na matéria por volta de um minuto. Ah, não vai dar porque tem a... eu vi a imagem, está um pouquinho pequena. Mas a gente encontra, entende o que é a síndrome de Williams pelas características, principalmente. Até na definição que eu estava lendo aqui, a síndrome é uma palavra que significa um conjunto de sinais clínicos e, assim, síndrome de Williams quer dizer o conjunto de sinais que foram descritos em indivíduos atendidos por esses médicos. Ou seja, é pelas características. Então, quem... o professor que está lidando com uma criança, assim, ou mesmo com um adulto, ele sabe identificar e sabe conduzir, né? Ah, está aqui no telão. Eu sei se as doutoras podem falar um pouquinho. Essas características faciais, elas não precisam ser apresentadas todas num conjunto, né, doutora? Na verdade, próprios médicos, depois de formados, eles não têm conhecimento sobre doenças raras, doenças genéticas. E quando tem face que chama muito a atenção, é face diferente do padrão familiar, aí chama atenção. Mas no caso de síndrome de Williams... Então, síndrome de Williams são crianças... não é tão chamativas, são crianças bonitas, alegres. A gente vê uma reputagem, né? É difícil de identificar. Por isso que demora o diagnóstico. É bem complicado o diagnóstico. Mas entender... Esse conjunto de características que a gente vai falando aqui durante o programa é para isso, né? Para que o professor, para que quem está próximo e que o amiguinho, o colega da escola também, possa entender com quem está lidando e até poder tirar proveito frutos disso, né? Porque se você tem uma pessoa do seu lado que tem um desenvolvimento musical tão importante... Até a gente falava num programa passado aqui da importância das artes no ensino. Os pedagogos, eles dizem, olha, no mundo inteiro se ensina basicamente a língua do país, a matemática e depois as ciências e as artes, quando tem, vai lá no final. E depois a gente quer que as nossas crianças sejam criativas, porque agora todo mundo precisa ser criativo. Como sem as artes? Está aí o resultado, né? Se utilizar jovens e crianças que têm esta arte tão desenvolvida musical, né, doutora? Felizmente, eles estão revertendo um pouco esses conceitos. Porque são inquestionáveis, né? A melhora é evidente. Então, é importante. Nós tivemos professores voluntários, por exemplo, que embora tenham... Por isso que é importante essa integração e o atendimento dessas crianças tem que ser multidisciplinar. Porque essas crianças, o professor, a gente explicou, olha, ele tem dificuldade, viso espacial, ele não vai entender, não vai conseguir ler. E uma das professoras, por exemplo, insistia em que aprendesse a fazer a clave de sol ou a nota e não vai conseguir. Então, é preciso que a gente, obviamente, chegue, olha, ele não vai conseguir dessa maneira. Mas é possível de uma outra maneira. E, então, é isso que tem que ser explorado. A questão, ver aonde você tem um caminho para desenvolver essa esfera cognitiva que realmente vai ampliar algumas outras. E eu espero que assim seja. E assim como a senhora disse que foi revertido esse conceito de deixar as artes lá tão para trás e fazer com que elas preponderem, né? Palavra difícil. No ensino, eu quero citar também aqui uma lei, Silvana, que é do deputado Carlos Gianazzi, que eu me lembrei e que nós comentávamos aqui, que é a lei 15.830, de 2015, e ela diz o seguinte no seu artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a limitar em até 20 alunos o número de matrículas das salas de aula no ensino público fundamental e médio que tem matriculado um aluno com necessidade especial. Lei 15.830, de 2015, deputado Carlos Gianazzi do Pessoal, é aprovada, portanto, aí há dois anos. É importante que haja essa limitação, doutora e Silvana, porque mesmo que uma criança especial já precise limitar o número de alunos, por quê? É necessário, até se faz necessário essa diminuição, porque uma professora com 40 alunos na sala de aula não vai conseguir dar atenção para uma criança com deficiência. Então, eu falo que não importa qual seja a deficiência, porque ela vai ter que ter um professor auxiliar ou um professor para estar ajudando ela, para estar orientando essa criança com deficiência, ainda mais com a deficiência intelectual ou até com autismo, né, que é uma dificuldade maior ainda. Então, é necessário diminuir esses alunos por sala para poder desenvolver um trabalho de ensinar a afabetização para eles. Porque muitos, o Alan mesmo, ele fala que tem vontade de se alfabetizar total, ele conhece algumas letras, a música ajudou muito ele, né, não foi uma coisa dos professores, mas, e sim, foi uma força de vontade dele de aprender a ler e escrever, ele foi lá e conseguiu, não vou falar que ele sabe ler tudo, mas algumas letras ele já consegue conversar com pessoas no zap ou no face, alguma coisa que ele não entende, ele vai lá, Mãe, lê aqui para mim, eu vou lá, ajudo ele. E as crianças agora, as novas gerações, elas são cada vez mais ágeis e muito intuitivas, né, e muito visuais também, né, então elas olham, elas veem, eu vejo pelos meus sobrinhos, eles olham, veem e saem correndo, né, na hora de escrever, não é aquelas coisas, né, a gente tem que estar sempre corrigindo, não sei, de onde que vem essa geração que troca o cedilha por essa toda hora, mas eles são muito rápidos e muitas coisas eles têm uma agilidade que a gente não tem, né, então a gente muitas vezes tem que aprender com eles. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já para a Silvana, ela explica mais sobre essa associação, a gente entender mais esse universo, como é que você pode entender também, ajudar, colaborar e se encontrar um dia uma pessoa com síndrome de Williams, poder se beneficiar, porque a gente sempre ganha, né, quando a gente conhece alguém que tem alguma coisa a contribuir com a gente e eles têm muito, principalmente na área musical e línguas também, né, daqui a pouco a gente fala sobre isso, um rápido intervalo. Estamos de volta no programa Nossa Entidade, hoje para falar sobre a síndrome de Williams. Se você acompanhou o primeiro bloco, a gente já conversou bastante sobre o tema, explicando que um nascimento em cada 20, 25 mil é que ocorre essa síndrome. Ela é bem rara e geralmente os pais têm dificuldades bem grandes para fazer o diagnóstico, são crianças que são muito amáveis e geralmente têm problemas cardíacos, né, doutora? E só que a investigação disso para os pais é muito complicada e é por isso que a sociedade toda precisa entender, os educadores, todo mundo que convive com quem tem síndrome de Williams, para poder, eu falava aqui, usufruir dos benefícios que eles nos trazem, né, porque são pessoas inteligentes, embora tenham algum déficit intelectual, mas tem muito, eles são muito avançados na área musical, na área da língua, da verbalização, a senhora falava, né, doutora Lilian? Memória verbal, é, memória verbal. Toda a questão verbal, né? Então é muito interessante você conhecer este universo. A Silvana, ela cedeu lugar aqui para o presidente da associação, o Austin Rocha, obrigado pela presença. E eu queria que você falasse um pouco do trabalho da associação, quais são as principais frentes de trabalho que vocês têm? Obrigado pela participação nossa da BSW, com a professora Chung e a doutora Lilian. Nós, a nossa participação da BSW, ao longo do ano, nós temos o nosso almoço beneficente, que é cada dois, três meses fazemos um almoço beneficente para fins de arrecadação. Nós temos, além dessa participação social, que é a indicação, contato com os pais que procuram nosso site, nosso telefone para os pais de recém-nascidos, aflitos, querendo saber do problema da síndrome. Nós indicamos para fazer esse exame de ficha com a doutora Chung, com o doutor Danilo também, que faz, que é pesquisador lá da Unesp. E nós temos agora, vamos ter agora no final de outubro para novembro, o nosso encontro nacional da BSW, que é uns três, são três dias, serão três dias, que é dois dias de pesquisas, com vários médicos e geneticistas, dando as explicações geral na causa da síndrome, e o último dia de recriação de todos os pais que vão estar aqui em São Paulo, do Brasil inteiro, quem puder, para a confraternização. Entendi. Pois não, nós temos, vai haver outra, agora soube que vai haver uma reunião, outro congresso no Rio de Janeiro, no final desse mês, também sobre a síndrome do Willis. Vocês estão na capital paulista? Na capital paulista. E recebem demandas do Estado todo? Do Estado todo e no Brasil, devido a site também que nós recebemos. Nós temos, como é a síndrome do Willis, é uma associação brasileira, no caso, pelo site nós conseguimos, as pessoas pedem informação para a gente. Exceto, logicamente, no Rio de Janeiro. Está lá o site, o swbrasil.org.br. Então, se você quer mais informação, é só entrar no site, que toda essa programação, essa agenda está lá. Sim, exatamente, todo o sistema de pesquisa e agendas também estão lá, as informações necessárias. E temos os núcleos, que são cidades do Estado de São Paulo e algumas do Brasil, que reportam a BSW, que é aqui em São Paulo, que troca as ideias. O Facebook também dá para dar uma olhada lá e publicar lá. O adereço do Facebook, eu não sei, mas tem o Facebook, nós temos o Facebook. Então, a gente está lá, o facebook.com.br síndrome de Willis. Síndrome de Willis, está lá. Muito bem. Eu queria que você, daqui a pouquinho, falasse para a gente dos desafios, porque eu sei que a frente de uma instituição importante como essa tem muitos desafios, mas daqui a pouquinho, porque... A doutora vai falar um pouquinho para a gente dessa questão, doutora Chong, da área de pesquisa e das dificuldades que, não só da síndrome de Willis, mas que todas as síndromes têm de investimento, principalmente, né, doutora? Tá. Infelizmente, só tem poucos centros de genética, em geral, ligados ao hospital universitário, terciário, né? São hospitais terciários. E aí a porta é muito estreita, demanda é muito, muito aumentada. Vem aumentando muito e você sabe que uma das causas importantes da mortalidade infantil é devido a anomalias congênitas, que muitas vezes é de causa genética. Vamos explicar. Eu falei na reportagem, por exemplo, que a síndrome de Willis tem a questão genética, ela é genética, mas nem sempre é hereditária. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É o seguinte, muitas doenças genéticas nem sempre foram herdadas. Hereditária, herdado, né? É, herdados. E muitas vezes pode acontecer como uma mutação nova, quer dizer, um evento novo que aconteceu pela primeira vez nesse casal que teve primeiro filho afetado, único filho afetado e não tem nada na família, né? Que nem grande maioria dos pacientes com síndrome de Willis, aconteceu de novo. Então é difícil ter dois filhos com síndrome de Willis ou então a mãe ou pai que tivesse síndrome de Willis. Raramente acontece, mas é muito raro. Mas se um casal tiver um filho com síndrome de Willis, ter um segundo é difícil. Ter um segundo é muito difícil. Se tem síndrome de Willis se casar com uma outra pessoa, pode ter ou não é isso? Uma pessoa normal tem 50% de chance de ter filho. O Alan, por exemplo, se ele se casar com uma pessoa que não tenha a chance de 50% dessa pessoa ter. 50%, sim. Muito maior, entendi. Agora, doutora, essa questão da pesquisa, nós temos muitas síndromes, as mais conhecidas são a síndrome de Down, eu falava aqui da síndrome de Guillain-Barré, e a senhora até pode citar, por exemplo, quando a gente vai na PAI, por exemplo, eles cuidam acho que de 4, 5, 6 tipos de síndromes, né? E as mais conhecidas acho que são a síndrome de Down. E eu queria que a senhora falasse da importância da área da pesquisa, se ela tem colaborado para cura, para tratamento, ainda que paliativo. Olha, no momento, temos grande dificuldade, grande barreira para chegar os pacientes com algum filho com deficiência intelectual, com malformação cardíaca ou cerebral, enfim, demora muito chegar a conseguir para a gente, porque a porta é estreita e demanda é grande. E quando chega, a gente tem limitação dos exames específicos, porque o único exame que é disponível no SUS é cariótipo. Que cariótipo dá para esclarecer síndrome de Down, síndrome de Tânia, ou trissomia 18, trissomia 13, mas outras, que nem síndrome de Williams, cariótipo não dá, tem que usar outro teste molecular específico, que pode ser FISH, ou então MLPA, enfim, são exames não disponíveis ao SUS. E grande maioria desses testes são realizados num centro universitário pela verba de pesquisa. Mas aí tem, durante a vigência da verba, que é dois anos, ou máximo quatro, cinco anos, acaba a verba e eu não posso oferecer mesmo o teste, que já está tudo padronizado, para pacientes novos. Então tem essa dificuldade. Agora, doutor Washington, e como é que funciona na realidade, quando uma família procura, e com essa dificuldade, a associação, com essa dificuldade de exame, na prática acaba sendo diagnosticado só clinicamente? Só clinicamente. Detecta essa deformação genética, essa deficiência genética, solicita uma comprovação via exame do FISH, que é essa pesquisa da doutora Chongi, ou pelo doutor Danilo. E depois... Mas esse exame FISH, ele está sempre disponível? É possível fazer? Não, também não. O doutor Danilo marca-se que tem também essa pesquisa. Tem uma restrição. É restrição no sentido de pesquisa, né? É a bolsa que ele tem. Entendi. Mas e aí, não é 100% a análise clínica? Pode-se estar, então, de repente, fazendo um tratamento errôneo? Não, na verdade, muitas vezes, quem já tem uma vivência de uma casuística grande de síndrome de William, assim como o pai, né, que tem filho com síndrome de William, sabe reconhecer. Sabe reconhecer. Mas, nem sempre. Às vezes, você tem alguma dúvida. Fica a ter dúvida pra gente. Tem meio... Pode ter outro diagnóstico. É como a gente viu na reportagem, né? Tinha essa característica, essa não era. Essa era, essa era, não era. O tempo vai passando, o tratamento vai... Vai demorando. Vai demorando mais. E aí tem consequência. E 15 a 20% pode não ter cardiopatia, né? E ter só esse comportamento atípico, dificuldade escolar e demorar. Mas eles têm, como disse, são múltiplos sistemas. Então, pode afetar tanto o sistema nervocentral cardíaco, pode ter problema geniturinário, função urodinâmica, que foi teste de um urologista lá do HC, mostrou que eles têm distúrbio urodinâmico. Então, eles têm... Precisa ir no banheiro pra fazer um xixi várias vezes. Tem que ir mais vezes. Eles podem ter mais infecções. Não consegue segurar. E aí o professor tem que estar atento pra saber se... Exatamente. Isso não é... Faz parte da síndrome. Então, tem que compreender o que é essa síndrome. Então, a Associação de Ensino de William, que nem a Silvana, a Jô, tem ido nas escolas, esclarecido quais são os problemas mais frequentes dessa síndrome. Agora, essa mãe, na reportagem, falou que eles comem muito. Essa é uma característica preponderante ou nem sempre? Na verdade, muitas crianças, na primeira infância, eles têm dificuldade alimentar. Tem refluxo, pode ter. Isso na criança. Agora, quando chega adolescente, começa a comer muito e pode dar obesidade. Então, aí tem que fazer orientação dietética e pode evoluir também com escoliose. Então, tudo isso precisa de um segmento multidisciplinar de diversas especialidades. Cardiologista, geneticista, pediatra. Podem ter otite de repetição, pneumologista. Psicologista e também equipe multidisciplinar de psicólogo, fono, físio, tudo isso. Eu estava até vendo aqui que são características comportamentais. Queria que a senhora comentasse. Cognitiva, né? Do conhecimento e motora. Tem problemas motores também? Na verdade, todas as crianças andam. Pode ter um pouco de atraso, mas andam. É diferente. Existem outras síndromes que, às vezes, não andam, mesmo fazendo físio. Quem tem síndrome de Williams, normalmente andam um pouquinho com dificuldade. Síndrome de Williams, vamos ver, comparando outras síndromes que têm muito mais graves, é uma síndrome, vamos dizer, não é tão grave assim. Porque eles são, deficiência intelectual é de leve a moderado, não é profunda. E eles conseguem estar na escola. E por isso mesmo, a maior queixa das mães é dificuldade escolar. achar uma escola certa para eles. E nós tivemos até um estudo de crianças que iam na especial e na de inclusão. Mas ambas as crianças sofrem também muito estresse. O nível de estresse deles é grande. Mas eles sabem autocuidado, fica sozinho. Eles têm, com treinamento, eles têm autocuidado. mínimo necessário, eles têm. Eles conseguem. Mas tem outras síndromes que não têm. Então, tem outras. Em comparação a outras síndromes, síndromes de Williams, até que é muito boa. E ainda tem talento. Não é todos, mas eles têm talento maior do que o meu, de aptidão musical. Só pelo ouvido. Ninguém lê partitura, mas consegue guardar inteira. Isso aí dá inveja mesmo, viu? Porque saber que tocou uma nota lá, e você saber que nota que é, olha, não é fácil, não é para qualquer um. Parece simples, mas não é. Mas desde pequeno, as mães, outras mães que têm filhos com esse talento, eles têm notado, pequenininho, eles têm percussão ótima. Foi mesmo. Ritmo, eles são muito certos. E eles têm dificuldade de coordenação fina, mas ainda assim, eles são visílios, sabe? A percussão é excelente. É excelente. Entendi. Realmente é muito, muito. Eu me lembrei agora que quando eu tocava violão, o meu instrutor falava assim, está muito rápido, aí eu devagava, ele está devagar. Aí eu acelerava, está muito rápido. Agora, o tom certo, o Washington, nunca achei. Até hoje, estou procurando. Vou fazer uma aula aqui com o Alain. Não, porque eles corrigem você ainda. Eles ficam assim irritadíssimo. Fica irritado se sai do ritmo. E do som. Fica irritadíssimo comigo. Agora, me diz uma coisa, como é que foi a sua aproximação? Como é que você conheceu o Alain? É, que eu sempre, bom, eu trabalhei com a doutora Chong, trabalho lá ainda, e eu tenho uma formação, estudei piano e tal, e eu sempre gostei muito de música, mas estudei erudito, né? E, então, quando começou essa questão que a gente viu, que havia isso descrito na literatura, nós começamos a nos interessar. Fomos a um congresso em Viena, na década de 90, e vimos uma banda musical, não só com pacientes com, havia pacientes com síndrome de Down, outras doenças genéticas, como polissacaridose, displasia esquelética. Eu falei, Chong, vamos fazer, eu e a Chong, vamos fazer, vamos fazer. E é só que eu, sempre muito ligada, queria fazer, sabe? Queria que tivesse tudo certinho, e não conseguia, até que, sabe, eu estou praticamente pendurando a chuteira, né? Aposentada. Eu falei, olha, quer saber? Mas agora que é hora de começar. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu não vou provar mais nada para ninguém, e eu vou juntar todos eles, e foi a melhor coisa que a gente fez em outubro de 2015, nós resolvemos, foi na minha casa mesmo, inclusive. No salão de festa. Convidamos todos, falamos, olha, quem tem interesse, e compareceram, e teve, como eu lhe disse, altos e baixos, porque... Todos que você fala são pessoas com síndrome. Com síndrome de Williams. Com síndrome de Williams. Ah, entendi. E foi, e é assim que funciona, eles vão em encontros musicais, é a maior alegria, é porque não precisa muita coisa, é só você deixar os instrumentos à disposição, e se não tem nada, teve uma das nossas pacientes, ela pegou uma Coca-Cola no almoço, né, que teve duas latinhas, e ela batia, e olha que ritmo, né? Entendi. Então, eles improvisam, e é uma coisa muito boa de se ver, e isso tudo aumenta, obviamente, a interação, vai muito além. O Alan, você foi nesse, o Alan, na casa dela, ou não? Foi, foi, desde que não falo. Quantos músicos tiveram lá, mais ou menos? Não lembro. Não lembro, não lembro. Mas ela não cobrou ingresso, não, né? Vocês tocam bem. O que você trouxe mais para tocar aí para a gente? Moreninha. Moreninha. Então vamos lá. Vamos lá. O que você trouxe mais para mim? O que você trouxe mais para o Brasil? O que você trouxe mais para o Brasil? Eita, eu acho que você leva ele lá, dá pra fazer um bailão lá, não dá não? Não dá, tem o Alan, tem a Juliana, que é também outra filha da mãe Isabel, e ela toca órgão, então dá pra fazer. Eu tava olhando aqui, as atividades da associação são muitas, você já falou, até vou repetir um pouquinho, reuniões mensais para a orientação, além de terapias em grupos e individual, porque a gente mostrou na reportagem como é importante que as mães se sociabilizem, né? E compartilhem ali o que um aprender com a outra, né? Orientação por meio de visitas para toda a comunidade escolar, sobre a inclusão, aprendizagem, adaptação, incisão nas escolas, né? É, nós temos a nossa presidente de honra, a Jô Nunes, e ela se interagiu tão bem com esse assunto, que ela, sempre que essa possibilidade é convocada, ela presta serviço pra gente, que ela vai às escolas e faz uma, deixa uma pequena palestra para os professores e para os alunos também, quando há casos mais graves de bullying, alguma coisa assim, que ela... Mas só sobre a síndrome de Willis ou das outras síndromes também? Mas, não, em geral, mas é focada a Willis. Mas acaba abrindo foco para as pessoas entenderem que... Ah, sim, claro, que ela faz uma demonstração na classe, na classe dos problemas das deficiências, né? Que a deficiência, de um modo geral, no Brasil, o IBGE diz que é de 10%, 15%, não é pouco, né? E quanto mais inclusão e mais entendimento se tiver, melhor ainda. E agora, inclusão social por meio de passeios também, a associação faz, visita aos museus, tudo. E tem um grupo de voluntários também? Temos um grupo de voluntários, todos os pais, nós temos hoje quase uma média de mil associados, que não são contribuintes mensais, a maioria são mensais, mas contribuem com a associação. E temos todo o nosso corpo diretivo é voluntário, temos as mães que são todas voluntárias, vamos supor, nos almoços beneficentes, todo o corpo da cozinha são todos voluntários que fazem o serviço. Vocês estão em que bairro aqui em São Paulo? É, hoje nós temos a nossa sede da Saúde. Na Saúde, perto aqui da Assembleia Legislativa. Rua Fagundes? Não, Fagundes Filho, Avenida Fagundes Filho. Avenida Fagundes Filho. Saúde não, ali é Jabaquara, a Estação São Júlio do Metrô. Quem quiser se voluntariar, como é que faz? Ou liga, ou vai lá, ou entra no site? Entra no site, que nós temos uma ficha para cadastrar voluntários, ou liga para o nosso telefone, tem no site também. Tem lá o site, o swbrasil.org.br. E aí para receber uma doação, por exemplo, se alguém quiser ajudar? Sim, está bem, nós temos a conta bancária, via bancária, mas entre em contato conosco para direcionar todo esse... Ah, entendi. Fazer todo esse direcionamento. Tem gente que é mensalista, que trabalha todo mês. Sim, sim, todo mês. Ah, que legal. Tem mensalista e tem semestral, anual, mas depende... Vale muito a pena, porque a gente mostrou a realidade aqui na reportagem. Essa família aqui, eu me lembro que é do extremo leste de São Paulo. E olha, é realmente muito complicado, porque são duas crianças que... Faz um tempinho já que eu... É a Aico, né? É. Que eu dou uma realidade com elas. E a gente vê as dificuldades das mães reclamando, não só o problema da... Principalmente na área da saúde, porque elas passam por muitos especialistas. Sim, sim. E também é escolar, porque às vezes, né? É aquela coisa, vai numa escola, tem escola que aceita, tem que... A realidade é essa, tem escola que não aceita. E aí tem que ir mais longe, né? Fala um pouquinho mais dessa realidade. O problema escolar é muito... Tem algumas escolas que aceitam essa inclusão. O problema é a adaptação. E a maioria dos alunos vão em escola tida especial, que é um pouco mais... Aceita mais e convive, eles se convivem, convivem mais com... Entendi. Entre as outras síndromes também, né? Mas com certeza, aqueles que se dedicam a entender mais esse universo, com certeza enriquece muito. A escola, os alunos, toda a comunidade. O programa está chegando ao final, estou vendo ali, ó, três minutinhos para acabar. Então, eu vou passar a palavra para vocês rapidinho, para encerrar aqui, a doutora e a Lilian também. E, enquanto isso, o Alan vai pensando numa terceira música, para a gente encerrar o programa. Fique à vontade. A senhora falava aí da questão das pesquisas, tão importante, pode reafirmar. Eu gostaria de aproveitar a finalização sobre a Jo. Foi ela que fundou a Associação de Síndromes de Williams e isso me sensibilizou muito, porque ela era diarista, lutadora. E aí, isso, você sabe que eu atendo muitas síndromes diferentes. Realmente, o esforço dela de cuidar da criança e fazer ir na escola e tudo isso me sensibilizou, fez com que Síndromes de Williams fosse uma das linhas de pesquisa de nosso grupo. Por isso, eu abri uma sexta-feira, à tarde, o ambulatório só para atender pacientes com síndromes de Williams. Assim, foi, começou em 2000, foi em 1999 e foi fundado, acho que, em 2002. Realmente, a Jo foi um exemplo da mulher forte brasileira e conseguiu, muito batalhadora. E a filha dela, em homenagem a Jéssica, que infelizmente ela faleceu, foi o primeiro caso de transplante cardíaco na literatura sobre Síndromes de Williams. Nunca ninguém foi feito transplante cardíaco, foi feito no INCOR, mas infelizmente ela não resistiu. Depois de um mês e pouco, acabou falecendo de complicação. Então, eu gostaria da homenagem a Jo, grande lutadora, um exemplo. Para mim, a associação das diferentes síndromes é muito importante. Assim, fortalece o elo entre médicos, profissionais e outras, voluntárias e melhor até pesquisa. Pois é, tem boa vontade para realizar. O programa chegou até o fim, então agradeço a participação de todos. Mas se o Alan quiser tocar um pouquinho aqui, a gente vai se despedindo, agradecendo muito a participação de todos vocês e até a próxima oportunidade. É com você, Alan. Amém. Amém. Obrigado. 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 Amém.